E aí pessoal, beleza? Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários o melhor MC de 2023, melhores flows, melhores rounds históricos e melhores fatales. Então bora lá assistir o vídeo. Desde sempre tá falando um monte de coisa, sem maldade que moram agora já me ouça, tipo Orochi ou vou causar seu fim. Se você abrir a boca vai sair mainstream, mainstream, mainstream. Mentir, 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 você tá ligado mano que agora desanima, papo aqui se para com os papos de Orochi, o fã chupo irmão é a buceta dessa prima. Tô correndo aqui de boca, como segunda, sexta, sábado, tô com o gostinho da buceta dela na minha boca. É quarto, então relaxa, você tá ligado que o Mike te esculacha, ele chega e se aprofunda, você rima assim, você tá com uma pulga na sua bunda. Cusão, cê riu a 12 versos e não teve folga, quando o assunto é Orochi o Mike se empolga. Cusão, cê riu a 12 versos e não teve folga, quando o assunto é Orochi o Mike se empolga. Esse era o meu suporte, cê mama o cara na da Main Street, hoje eu vou perder e vou deixar duas mães tristes. Olha, olha, olha o Brenos aqui falando, ele do Orochi que é vinho e bigodando, tá ligado de você, o infeliz. Cê fala que o cara mama o Orochi, dá pro puto de Paris. Nada, Fê, sem moda de como é que pode, eu tô bigodando, dois emícitos e bigode. Cusão, 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 cusão. O O OJ tá beando pro... O OJ tá beando pra tutelar, calma que é um intriga, eu só ganhei a banda, nada, molts, tava de dupla comi... Cusão, 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 a calma tá beando pro puto de Paris. Ele falou que nós é dois MC sem bigode Olha aqui o JP, o rei da puberdade Mano, sei lá, o que nós tava falando mesmo Mas tá ligado, eu tô procurando mesmo Mas desse jeito mano, porque eu não tô nesse enterro Cê só vai ganhar contando Ah, que o meu erro Ah, que o meu erro? Mano, só que você copia o cara em desespero Se falou do Mike, eu vou zoar seu amigo Que quando vai dar sem a camisa, mostra o umbigo Oh, terceiro, terceiro Com o cara, cara na batalha do tanque Lava, rouba, suja Esse cara tá na minha frente, mas eu perdi o mano Espero que fuja Faço o voo, que é bom forçar gás Se eu der um chute, não tá com o Dorosh Ou um escoço pra sua boca, ele não troquia mais Encontrada, cê caô Você quer falar do tanque, mas você nunca ganhou Retardado Do nada fala Ah, meu Deus Ele tá com vontade de cagar Sem maldade Eu tô improvisando Eu travago na batalha de caca e caguei Olha a minha bosta, que rimano Oh, 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 oh Oh, 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 oh P infrastructure Essa seguida Sabe que é boa? Improvisada Nessa bosta eu dou descarga De uma coletiva, sua mente privada Não invitaria Na sua mente eu faço de uma pocheia Nasceu você três, irmão O breves nasceu de uma diarreia Cê tá ligado, eu vou rimar o Esse que é o processo dele Me chamou de bosta Ó sua bosta rimando mais do que você Não, 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 não Ele fala de diarreia Mas rimando já causa o seu fim Pouca pocheia, é diarreia Ganho de você, tô em dia ruim E mesmo assim Eu faço essa aqui, mas que é boa e vou Cê tá tomando, manda uma pantiline Mano, calma, faz direito Demorando, mano, você está Cê tá rimando com dignidade Eu tô no meu dia ruim Agora você me conta uma novidade Aí, cê tá ligado, né, mano, fazendo um freestyle Eu tinha empacote, embrulho Agora eu vou mandar pra casa Os queridinhos de Guarulhos Sim, vai mandar Calma que eu já queimo agora, você vacilão Vai mandar pra casa, só que é Depois da final, vou te botar pra minha casa Cafolete, campeão Ganho, 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 ganho Sem maldade você se atrapalha Quando eu rimo, matou na batalha Faz a fila ou um trevo de folha Que eu me atrevo a matar sua falha Ele acha que vai com a foguinha do campeão Esse mané Já tô vendo sua mãe te acordando Brenos, acorda, é hora do café Você tá ligado, eu vou fazer o freestyle Se quer roar pelo Acorda nos seus sonhos Na sua frente, tá seu pesadelo Dê aquelas palmas da nossa terceira E aí Vasco, bro Grande do senhor Omar Se o Kanchi é Dailas, criador Eu espacei a barriga Do Bruno Mars Para com isso Boto o berço no trumo Presta atenção Você quer trocar, trocar de lã Mano, você é meu aluno Ele até falou de trocadilho Já pega a visão, façamos assim Falamos a dala do Bruno Mars Ô Bruno, mas que rima bem ruim Que aqui se abandão Não bateu na louca Pega a visão, tá me se movendo O trocadilho eu faço faz tempo A culpa é sua que não tava vendo Ele quer fazer trocadilho Com meu nome Desculpa se eu fui bruto Desculpa se eu me chamo Bruno É que eu evito MC Pajuto Caralho, galera O que que tá acontecendo? Enquanto eu faço o britânico é foda Mano, eu acho que na viva boa Aqui cê tô esquecendo Quando o MC acha que é rei É difícil Ele encara a realidade Aí galera, o que tá acontecendo É somente vindo te batendo na sua modalidade Ah, é claro que você falou Que eu só faço ajudo É só batalhar no círculo Não tá rimando bem, vem não Faz junto Aí, viu como que você não foi ligeiro? Viu como você não foi verdadeiro? Não tão gritando Não é pela modalidade Sim pelo dinheiro Isso é que tá acontecendo Presta atenção Cês sabem que eu sou capaz Acho que cê não tá entendo meus jogos Porque minhas rimas estão muito mais eficaz Não, ela não é eficaz É melhor você lidar Compre tu agora E depois você dá uma lida Cara, o Manu, que essa porra é pelo dinheiro Me conto pra tu nem nada Me conto pra mim Muda minha vida Foda, avisando Se suar quem é remux Depois eu te dá essa surra E isso lá perto O canto e faz o crux Eu não disse que isso não muda a sua vida Por isso não, mas não faço frio Só que isso é batalha Em cima da partida Esse dinheiro aí Ajuda vários MC Só que isso não tinha na minha época Por isso que eu não tô de brincadeira Se a batalha desse dinheiro Naquela época Minha geladeira nunca estaria vazia É claro que ela não tava vazia Pega a visão desse momento Você se atrofia Eu te mandei pra Malaja Você foi na pausa Porque você rimou com vidro E sua vida é vazia O bagulho é muito louco Eu tô pesado E amanhã Você vai tomar o que? Estou vazio Nessa batalha Tô na aldeia Eu não estou vazio Olhei pra o seu cérebro Eu disse Estou vazio E aquelas palmas Deixa o like Se inscreva no canal Obrigado a todos Pelo apoio, pelo carinho Continua assistindo o vídeo Deixando o like E deixando nos comentários O que está achando do conteúdo O que está achando do tema E o que eu preciso melhorar Rapaziada O YouTube mandou as regras Espero que entenda Tamo junto É nóis Então bora lá Continuar Assistindo o vídeo 2, 3, 2, 1, Rima Meu mano eu não soube ter tcheque Porque primeiramente Mano eu não sou tcheco Mas eu meto golpique Ibrahimovic E eu também não sou sueco Eu não tenho uma almôndega Mas tenho uma rima Que é da alfândega Sem rimando só se abaixa Rimando agora Contra o off o ômega Você acha mesmo que consegue Mas não importa Aqui pra vocês Pois sua rima é muito chata E eu conheço de vez Nós é os MC Que desrespeita as leis O Johnny Rima E ganhou a mina do ômega 3 Não é uma mina É uma coroa É, mas também é a mina Tudo numa boa Meu mano sabe a vacilação Asterix, Obelix Contra a César Mas vocês não virariam César nem confusão Porque você sabe Que vocês são horrível Sabe que você Não vai chegar no nível Você vai perder Então você toma uma serva Você é o barulho Já você é o reserva Eu não sou o reserva Calma, nego Que eu já timo Agora eu te espanco Vendo o seu fluxo e reserva Eu sei exato o momento Que eu saio do banco Mas você quer Viva, lasas, bota Calma que eu timo Agora que você não viu Faz uma fusão Tô sem dois Eu mato com uma bala Mas double kill Double kill Isso não é drill Sabe, nesse momento Tô subiu Nesse momento Você sumiu Você mata os dois Não dá nem um piu Piu, piu, piu Sabi, subiu Canto e mando patrocínio Eu quero me trajar de kill Que trajar de kill Mas não se prepara Agora babou o ovo Mas cê batalhou com o cara Não mandou uma rima rara Então é interessante Volta o Neo de novo Já que cê quer mamar o cante Ele não quer mamar o cante Deixar de ser fudido Kill Ele tá reconhecendo a correria do amigo Porque cê sabe Não, mano, vou te dizer Você que era pra tá trajado de kill Já que você é o primeiro kill a morrer Ele não vai morrer Nessa você se fudeu Trajadão de kill Matei O que aconteceu? Aí você não pega Eu que me odeio de estrada Falou de coroa e falou de mina A mina usa o passeport E a coroa ou o guardo na cabeça Isso é uma mina Não tá culminado Cê nunca este campo Tá denominado Já pega a visão Agora é meu chegado Desce esses dois caras Desqualificado Porque você sabe Que isso é a rima é tola Que eu falei só de camisa Foi tu que pensou em rola Obrigado de coração a todos Gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Qual foi o melhor MC de 2023 Top 15 melhores rounds Top 15 melhores MCs Top 15 melhores flows Qual batalha que você mais gosta Rapaziada Seu MC favorito Sua batalha favorita Deixe tudo nos comentários Tamo junto É nóis Falou